Crianças e adolescentes são vítimas dessa grande violência. A exploração do trabalho contra crianças e adolescentes. Vamos acabar de uma vez por todas com essa violência. Eu sou pacota Goldes Rico nas garras da verdade. Diretor pela maquiagem que a introduz a cascada muda. A exploração do trabalho contra crianças e adolescentes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti